Já imaginou conseguir se esquecer de um namoro traumatizante ou de um acidente que ocorreu? Será que é possível simplesmente remover memórias do nosso cérebro? Parece coisa lá da série Black Mirror, né? Ou aquele filme com Jim Carrey, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Você já viu? Pois saiba que os cientistas já se debruçaram nessa temática e já temos algum progresso nessa área. Vamos conferir. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Curiosamente... Curiosidades da Mente. A memória não está armazenada em determinado cantinho ou área específica do cérebro como pensávamos antigamente. Ah, aquela lembrança da infância está nessa partezinha. Aquilo que aconteceu está nesse cantinho. Na verdade, a memória é constituída por todo um caminho e ativação química complexa pelo nosso cérebro. Quer dizer o quê? Que as nossas lembranças estão espalhadas por diversas áreas do cérebro e não em um pedacinho especificamente. Para a construção da memória a longo prazo, aquela memória que a gente guarda permanentemente, existe o processo da consolidação e reconsolidação de memória. Basicamente, a memória é reconstituída e refixada passando por algumas áreas do cérebro, como as amígdalas, hipocampo, por exemplo. Bom, mas se você está contando que não tem um pedacinho específico para cada memória, não daria simplesmente para abrir a cabeça e cortar uma memória para fora. Primeiro, porque uma memória está espalhada pelo cérebro, como o Saulo explicou. E segundo, que o mesmo neurônio, que é a célula do cérebro, ele pode estar contribuindo para o caminho de várias memórias. E não exclusivamente de uma única memória. Então, se eu removesse esse neurônio, eu desmancharia não somente uma lembrança que eu queria, mas várias outras. Pois é, se não dá para remover, então, cirurgicamente uma memória, e se a gente tentasse manipular quimicamente uma lembrança? Olha só esse estudo com pessoas que morriam de medo de aranha, mostrou que com o uso de uma medicação, as pessoas não só deixaram de ter o medo incontrolável, como foram capazes de pegar tarântulas na mão, mostrando uma certa modificação das memórias que tinham sobre aranhas. É como se o medo delas tivesse sido deletado. Se analisarmos, não são exatamente as memórias que nos causam dor, mas sim os sentimentos que associamos a ela. No caso, o medo foi excluído das memórias relacionadas à aranha. Veja, por exemplo, quem sofre de transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa revive todo o temor e receio associado às lembranças do ocorrido de uma forma descontrolada e intensa, gerando o sofrimento da doença. Isso acontece com pessoas que foram para a guerra, pessoas que sofreram assaltos, já foram ratadas. Imagina, pessoas com Covid. Hoje em dia, as pessoas que pegaram Covid ficam lembrando disso, dos momentos que estavam no hospital. Então, se ao invés de apagar o que aconteceu, nós deletássemos esses sentimentos tão ruins referentes ao ocorrido, nós resolveríamos o problema. Pois é, estudo para manipular as memórias ainda são muito incipientes e não há relato até o momento de remoção total de memórias em humanos, hein? Mas, curiosamente à parte, já foi conseguida essa proeza em lesmas. Então, começa aí alguma coisa, né? Existe também toda uma questão ética envolvida. Ao brincar com o nosso HD, poderíamos apagar coisas que não deveriam ser removidas, ou pior, criar lembranças falsas. Já imaginou você confessando um crime que nunca cometeu porque se lembra totalmente de tudo, porque puseram isso lá dentro da sua cabeça? Maluco imaginar isso tudo, né? Hoje, a melhor forma de conseguirmos mudar nossas memórias é trabalhando ela em psicoterapia, né? Então, ali nós vamos fazer um processo não para esquecer o que aconteceu, mas para a gente lidar com uma forma emocionalmente mais saudável com essas lembranças traumáticas, como uma perda ou um acidente. Então, o que aconteceu está lá. Então, isso não vai mudar. Vai mudar a forma como eu vou reagir e o impacto que isso vai causar em mim. E também, para finalizar, existe um processo psicológico de autodefesa, ainda não muito bem compreendido, em que algumas pessoas esquecem muitos detalhes ou até mesmo grande parte de eventos traumáticos que ocorreram, como um acidente ou um abuso sexual, por exemplo, como uma forma de proteção das nossas emoções. Mas isso aconteceu de uma forma inconsciente. Não que eu quis e falei, não quero relembrar, pronto, vou lá e não lembro mais. Muito bem, pessoal. Esperamos que tenham gostado desse novo Curiosamente. A gente se vê no próximo. Um grande abraço. Sabe aquele filme do Jim Carrey? Brilha Eterna de Uma Mência. É, eu não lembrava o nome dele. É isso aí. Você fala Brilha Eterna, alguma coisa. Brilha Eterna de Uma Mência. Tá legal aqui, ó. A gravatinha, pá. Brilha Eterna de Uma Mência.